Já chegou o 10 de junho Logo depois das comedas e ordens de torre e espada Na tribuna do galerim, entre veludo e setim Toca a banda da marinha e o povo canta a balsinha Encosta o teu peito ao meu, senta comoção e chora Ergo o olhar para o céu, que a gente não se vai embora Quem és tu de onde vens? Conta-nos lá os teus feitos Eu nunca vi pátria assim, pequeno e com tantos peitos E aí E aí E aí E aí